Eu lá disse lá, quem te não viu anda cego Quem te não ama, não vive Quem te não vê anda cego Quem te não ama, não vive Do Xopal até a Lapa Foi coimbra aos meus amores Do Xopal até a Lapa Foi coimbra aos meus amores E a sombra da minha capa Deu no chão Abriu em flores A sombra da tua capa Deu no chão Abriu em flores Abriu em flores